Carravei, godi, eméreo, patro, patro! Tupacanáia, agrita, tita, tupacanáia, tita, saia, tupacana, cista, vinti, cusse Ei! Oh, oh, oh! Lá de um olho, velho! Oh, oh, oh! Uso! Woo! Ayo, patikul, eh, damen! Gak kabila kita merasa yang merasa kaki ini melayang Yahoo! Cucy-chi-chi, cucy-chi, cucy-chi. Gak kabila kita merasa kaki ini melayang Cabrinha, cabrinha. Se analis津or, alemá lome, é Silvia? Bonjo Bonjo. Cubaz da heava a Pitủiáser. Cubaz da garai a Pitxas naia, Cubazballá approaches do curso. Isso aqui! Nossa senhora! Oh 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 Good show! Woohoo! Well done!